Galera, paz e graça, aqui é o Cléris Rico. Tudo felicidade, tudo maravilha. Glória a Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus. Vai dar tudo certo, vai dar certo. Tem de ter fé e acreditar. Acredite, galera, que seu milagre, seu milagre vai chegar. Glória a Deus. Levante a cabeça, comece a orar, que Jesus vai te abençoar. Por isso eu creio. Vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus. Eu sei que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus. Eu sei que vai dar certo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Ei medo, eu não tenho medo. Jesus está comigo Eu não tenho medo do amanhã Eu não vim até aqui, glória a Deus Pra desistir, não, 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 não Não vou desistir porque eu sou um campeão Sou vencedor e por isso eu sei que Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Eu sei que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Com Jesus eu sei que vai dar certo Eu sei que vai dar certo